Olá amigos bem-vindos ao canal Daniel Simões se está chegando no canal agora e este é o primeiro vídeo que está assistindo sobre este tema sobre o bis o banco privado bis sugerimos que pesquise leia os artigos anteriores e os vídeos anteriores para poder se contextualizar de forma adequada dentro do que nós vamos estudar aqui neste vídeo vamos examinar profundamente a nota lançada pelo banco central sobre a medida provisória que transforma o coaf na unidade de inteligência financeira vinculada ao banco central isto à luz da pesquisa que nós temos vindo a fazer sobre o bis o banco para assentamentos internacionais o banco central dos bancos centrais e centro do poder mundial aqui no canal tanto nos vídeos quanto nos artigos nós apresentamos 99% das fontes que apresentamos são documentos oficiais e instituições oficiais de forma a que aquilo que nós estamos revelando aqui e expondo não possa ser contrariado nem apelidado de termos que desacreditam ou buscam desacreditar o que aqui é afirmado e demonstrado tudo o que nós estamos aqui demonstrando é baseado em artigos oficiais fontes oficiais e instituições oficiais demonstrando a profundidade do sistema de controle e o centro de poder do mundo há muito tempo que muitos estudiosos assim como eu durante muito tempo estudamos os grupos e as organizações que dominam o mundo sem conseguirmos deslumbrar onde estava o centro do poder mundial eu pessoalmente identificava que existia sim um centro do poder mundial mas eu não conseguia identificar qual era qual era eu sabia que ao estudar instituições como o fmi o banco mundial a comissão trilateral grupo de bilderber conselho das relações externas dos estados unidos a onu eu estava estudando simplesmente instituições organizações satélites de um centro de poder mas eu não conseguia identificar que centro era esse até que eu descobri o bis o banco central dos bancos centrais com sede na cidade da basileia na suíça e tudo ganhou outra dimensão aqui só apresentamos documentos oficiais instituições oficiais e neste vídeo vamos estudar profundamente a nota liberada pelo banco central do brasil sobre a medida provisória que transforma o coaf na unidade de inteligência financeira vinculado ao banco central à luz de toda esta pesquisa baseada no bis como temos vindo a mostrar na série de artigos e vídeos lançados no canal daniel simões o grande objetivo do banco privado bis o banco central dos bancos centrais e centro do poder mundial nas concede na cidade da basileia suíça paraíso fiscal é a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações subjugando todos os países à condição de corporações de estado assim quando o presidente da república jair bolsonaro adota a medida provisória número 893 que visa integrar o coaf conselho de controle de atividades financeiras no banco central do brasil transformando na ufi unidade de inteligência financeira o que ele e todos aqueles a quem ele verdadeiramente representa está propondo é o que o banco central do brasil se supervisiona a si mesmo facilitando imenso os mais variados tipos de irregularidades temos aqui um print da nota lançada pelo banco central do brasil medida provisória transforma coaf na unidade de inteligência financeira vinculado ao banco central e é esta nota que nós vamos examinar profundamente interpretando o que realmente está aqui dizendo quando lemos na nota publicada no site do banco central que a uif será um órgão dotado de autonomia técnica e operacional perguntamos logo se é para tal órgão ser dotado de autonomia técnica e operacional porque o mesmo não deverá permanecer completamente desvinculado do banco central do brasil e qualquer instituição financeira de modo a ter liberdade de movimento em relação às auditorias financeiras que faz a estas instituições é uma pergunta pertinente que merece ser respondido para mais quando nós lemos na nota que é o próprio banco que irá nomear os integrantes desta unidade de inteligência financeira deixa muitas perguntas que precisam ser respondidas a nota ainda transmite uma percepção intencionalmente bastante equivocada quando afirma que a medida proposta está dentro de um projeto amplo para o aperfeiçoamento institucional do sistema regulatório brasileiro deixando assim de revelar que o projeto amplo não é apenas nacional e sim internacional como temos vindo a demonstrar em todos estes links comprovando tudo o que estamos aqui afirmando e este projeto internacional não visa o interesse das nações mas visa o interesse das elites que dominam as corporações e instituições financeiras e este projeto amplo visa a estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira das populações como trajetória para a conquista da supremacia dos bancos centrais sob a soberania das nações e o Banco Central do Brasil dentro do tipo de programação mental que já mostramos aqui em artigos e vídeos predominante nos seus quadros administrativos e ao ser acionista um dos 60 bancos centrais acionistas do banco privado BIS não possui autonomia internacional mas está isso sim subjugado ao comité da Basileia de Supervisão Bancária Integrada dentro do BIS em todo o processo da Basileia dentro do acordo da Basileia Basel III e dentro do FX Global Code sobre o FX Global Code nós iremos detalhar em artigo posterior então como vim é algo que não é revelado ao público em geral é que o Banco Central do Brasil não tem autonomia ele está integrado dentro de um contexto de acordos internacionais ligados diretamente ao Banco Central dos Bancos Centrais o BIS, o Banco para Assentamentos Internacionais, o Banco Privado BIS e toda esta subjugação internacional é centrada no comité da Basileia de Supervisão Bancária em todo o processo da Basileia o processo da Basileia é o modo como todo este controle financeiro internacional acontece e isto é feito essencialmente centrando no acordo da Basileia Basel III já existiu o Basel II e o Basel I e dentro do FX Global Code de Câmbios o Banco Central do Brasil, nesta mesma nota, quase que confessa quase que confessa tal subjugação ao Banco Privado BIS quando se refere a alinhamento às recomendações e melhores práticas internacionais e aí surgem logo, imediatamente, uma série de perguntas estas recomendações são oriundas de onde? porque se existem recomendações, alguém está recomendando e se alguém está recomendando e o Banco Central está seguindo essas recomendações de onde vêm essas recomendações? o que acontece se o Banco Central do Brasil não seguir tais recomendações? serão mesmo recomendações? ou serão obrigações impostas por poderes internacionais alheios aos interesses da nação brasileira através do acordo da Basileia Basel III e do FX Global Code? nós sabemos muito bem a origem de tais recomendações porque o próprio site do Banco Central do Brasil nos mostra isso dentro da aba de estabilidade financeira sobre a qual nós já fizemos um artigo especificamente sobre o que significa esta estabilidade financeira que é a busca pela estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira das populações visando a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações dentro da aba da estabilidade financeira que existe no site do Banco Central do Brasil seguimos a lógica de estabilidade financeira normas, ou seja, as regras quem estabelece estas regras? dentro de umas regras prudenciais para seguir com prudência estas regras para quê? para chegar à estabilidade financeira das instituições financeiras para poder alcançar a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações então, recomendações da Basileia é o que é seguido pelo Banco Central do Brasil nós sabemos muito bem de onde vêm estas recomendações no próprio site do Banco Central do Brasil existe um pequeno histórico que em 1988 seguiu-se as recomendações entre aspas porque são imposições do Basel 1 Basileia 1 o 2004 Basel 2 e em 2000 agora não estou vendo aqui qual foi 2007, 2008 aderimos ao Basel 3 neste momento nós estamos já entrando dentro do Basel 4 o Basel 4 já está sendo criado e é uma questão de tempo até os bancos centrais do mundo aderirem ao Basel 4 o que é isto, o Basel? são acordos internacionais recomendações do Comité da Basileia de Supervisão Bancária que buscam fomentar boas práticas para a regulação são eles que criam as regras e supervisão são eles que supervisionam as regras que eles próprios criam bancárias com vista à estabilidade financeira internacional mas é a estabilidade financeira das instituições financeiras e não da população em geral é preciso ter isto em mente não interessa o bem-estar das populações interessa o bem-estar das instituições financeiras e isto nós podemos examinar cirurgicamente todo este processo que é o que nós temos vindo a fazer aqui no canal com base até no que é descrito pelo próprio Banco Central do Brasil basta depois entrarmos dentro do site do BIS para entender todo este processo ao detalhe e ver como é que o Brasil está subjugado a interesses internacionais alheios ao bem-estar do Brasil então quando toda a crise existente no Brasil está sendo criada essencialmente pelo Banco Central do Brasil nós sabemos muito bem de onde vem as recomendações para tais medidas a autonomia do Banco Central que se encontra em discussão no Congresso Nacional como diz a nota é apenas autonomia em relação ao governo brasileiro uma vez que o Banco Central está apenas seguindo a agenda internacional do Banco Privado BIS ou seja, não existe uma autonomia do Banco Central existe a autonomia do Banco Central em relação ao governo brasileiro mas não existe a autonomia do Banco Central em relação aos acordos internacionais feitos através do BIS e de todos os grupos de trabalho que constituem o centro de poder mundial que é o BIS que visa, mais uma vez através dos bancos centrais conquistar a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações o que aqui observamos é a conquista do Brasil nos mais altos patamares de toda a máquina do sistema as consequências já estão sendo desastrosas para a nação e permitem-se transformar em um cenário terrível e dolorosamente inimaginável e o grande impedimento para que mudanças positivas aconteçam é a falta de conhecimento da população em geral sobre toda a complexidade do processo de conquista aqui descrito em poucas palavras nós descrevemos um complexo sistema de controle entre em cada um destes links que estão aqui que vão acessar a muitas mais informações sobre este tema divulgue este artigo o máximo que puder e se quiser e se tiver coragem porque muita gente não está tendo coragem para divulgar este tipo de informações é profunda demais bate na ferida bate no centro da teia toca na aranha então eu convido a todos a terem coragem para descodificar para compartilhar para divulgar o máximo que puderem com o máximo de coragem que puderem porque nós estamos num ponto crucial em todo este sistema dentro do Brasil o Brasil está entrando ruptura o Brasil está à beira de entrar numa crise muito grave para grande sofrimento da população e é preciso desconstruir todo o sistema que está sendo subjugado aqui dentro do Brasil a origem de toda esta problemática que são as influências estrangeiras o que nós já vimos em outros vídeos também é que existe uma problemática muito grande que é o Brasil não seguir estas recomendações da Basileia porque nós sabemos muito bem que os países cujos bancos centrais não seguem as recomendações da Basileia não subjugam estes poderes internacionais estão sujeitos desde a embarques comerciais dificuldades alfandegárias de exportação e importação até casos mais extremos de convulsões internas de guerra civil e até de invasão de outros países e outras forças internacionais então eu convido a todos os brasileiros eu não sou brasileiro mas eu pessoalmente não tenho nação não considero que eu tenha nação eu nasci em Portugal é bem diferente de ser português o trabalho que eu faço é um trabalho pela humanidade convido a todos a despertar a coragem a despertar a ousadia de expor todo este esquema é preciso descodificar todo este emaranhado é preciso compreender para poder saber como nos posicionar como contra argumentar contra os argumentos reptilíneos baixos que são feitos pelas forças não positivas que são contra a vida que são contra as florestas contra os oceanos contra as montanhas contra as crianças contra a própria consciência muita luz no coração de todos e paz para nós todos e a luz e a luz e a luz que são e a luz que é